Olha nós aí, cambada! Canal do Ladestino Channel, diretamente da terra da rainha. Estou aqui preparando a mamadeira. O nosso famoso mijo de égua. Vamos ver. Hum... Que bosta, hein? Nossa senhora. Hum, demais, tá? Pronto. Pronto, a mamadeira tá pronta aí, ó. Hum, demais. Tamo junto, gambada! Olha nós, mas é uma vez, tá quente. Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente. Hoje porque só um solzinho, então tá mais ou menos quente. Hoje é pedido aí do nosso amigo, já manda até um abraço aí pra ele, o Márcio, o Antônio e a patroa dele, que são seguidores aí do canal. Contou a história dele lá com a mulher dele, ele falou, esse rapaz, ele xinga muito. A gente xinga muito, mas a gente é de bom coração. A gente, nós somos de boa índole. No meio tempo, o que eu tô esperando pra acabar a minha pausa? Ah, tô aqui na cidade de Pítero, carregado de ferro até na tampa. E vou pegar uma vazia aqui e vou descer pra não sei aonde, tô esperando a mensagem aí do ilustríssimo boss, pra saber o que nós vamos fazer. No meio tempo aí, o Márcio, Márcio Antônio, abração aí pra ti, Márcio. Forte abraço. Me fez uma pergunta até interessante e pediu um vídeo tipo de dica, né? A respeito do pessoal que dá uma... que dá uma orientação, tenta dar uma orientação, o pessoal que vem te orientar, né? Que vem te auxiliar nas obras quando a gente tá entrando, saindo, manobrando e tudo mais. Porque aqui, dependendo dos partes, dependendo das obras aqui, a gente não pode manobrar sem o orientador, né? Sem aquele que te dá uma mão. Bom, problema que aquele que deveria, né? Aquele que deve te dar uma mão, aquele que tá ali pra te orientar na manobra, 99,9 barra 999.900999, é gente que não entende bossa nenhuma. É tipo assim, eles colocam pessoas pra te orientar na manobra e são pessoas que de manobra, né? De caminhão, não tem completamente noção de nada, de nada do caminhão. Como vocês já viram aí nos vídeos aí, né? Entrando e saindo desses partes aí, né? Muitos perceberam, falam assim, pô, esse cara não entende de porra nenhuma. E realmente a maioria não entende nada. Eu não culpo eles porque a pessoa que não tem noção, né? Não culpo eles entre aspas. Porque tipo assim, acho que a noção do perigo a pessoa tem que ter. Pelo menos um mínimo de noção do perigo a pessoa tem que ter. Porque como vocês já viram nos vários vídeos aí, os caboclo eles escondem, né? Tipo assim, você tá manobrando e eu não tô vendo o cara. Tipo, o cara tá escondido aqui na frente porque tipo, só pra dar uma ideia pra vocês, né? Tipo, a minha posição, vou colocar aqui na altura da minha cabeça, do meu olho. A posição minha, essa daqui, essa aqui é a visão que eu tenho, essa que vocês estão tendo aí agora. Tipo, se, né? Tá na altura do meu olho aqui, né? Se o cara tiver aqui embaixo aqui, ó. Tipo, eu tenho que levantar aqui e olhar aqui pra me ver ele aqui, ó. E eles ficam passando aqui na frente. Né? O cara vai pra lá, o cara vem pra cá. Tipo, eles ficam aí na frente, né? Então, tipo assim, se eu tenho essa visão aqui, ó. Eu não tô vendo o cara ali na frente. E já fica uma coisa perigosa. Porque se eu, né? Digamos, pisar no acelerador e o rapaz tá aqui embaixo aqui, ó. Eu vou passar por cima dele. No caso ali do espelho ali atrás, né? Sempre repetindo essa aqui, é a visão que eu tenho. Se o cara esconder atrás da carreta lá, eu não vou ver ele. Né? Se o cara esconder atrás de lá, eu não vou ver ele. Então, tipo assim... E a maioria deles não sabem. A maioria deles não sabem. Então, tipo, é... Toda hora tem que tá falando. Fala assim, fica onde eu te vejo. Né? Fica onde eu te vejo. Né? Fica uma posição onde eu te vejo. Não, aí você vê o cara corre pra lá, o cara corre pra lá, o cara corre pra lá, o cara corre pra cá. Aí o cara corre lá atrás. Quando você olha aqui no retroalho, cadê a porra do cara? Né? Aí quando você vê, ele tá... Ah, apareceu de lá. Então, pera aí. Aí fica assim, né? Vem, 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 vem. Aí quando já tá num jeito... A carreta já tá alinhada de um modo, né? Aí eles falam... Não, mas... Agora daqui você tem que engoçar pra lá. Fala assim... Puta que piada. Aí você tem que puxar o caminhão pra fora. Né? Começar a realinhar ele. Começar a mexer ele pra colocar do jeito que eles querem. Então, tipo assim... São pessoas que não tem completamente noção nenhuma do que é manobrar um caminhão ou do que é orientar um motorista em uma manobra. São pessoas que... De agências ou sei lá... Isso eu falo no caso aqui. Eu não sei como é que acontece no Brasil. São pessoas de agências, né? Que são contratados e... Tipo assim... Vai lá orientar caminhoneiro a fazer manobra em obra. Dica do clandestino. Então, esse é simples, né? É igual eu falei. A pessoa, primeiro, ela tem que ter uma... Primeiro. Acho que é natural. A pessoa tem que ter uma noção do perigo. Porque é uma noção do perigo. Porque fica escondido, né? Em pontos cegos de caminhão. Acho que, né? O mínimo não precisa fazer custo. Não precisa fazer nada. Mas o mínimo de noção do perigo, a pessoa não faz essas coisas. Né? É como aqui. Os caminhões aqui têm várias placas escritas. Se você não tá vendo o meu retrovisor, eu não posso ver você. Né? A maioria dos caminhões aqui a gente vê pregado atrás, do lado, não sei mais o que, não sei mais o que. Se você não tiver vendo o meu retrovisor, eu não vou ver você. A gente entra nas obras e já começa a falar. Fala, ó. Fica em um lugar que eu te vejo. Não. Só um... Ó, pra lá, pra cá. Os caras ficam igual doido, né? Conselho e dica. É simples, é básico. O jeito mais certo... O jeito mais certo e mais seguro de um orientador, o cara que orientar um caminhoneiro em uma manobra, é ficar na frente do caminhão ali, ó. Tipo, o cara tem que ficar lá na frente. Né? Tipo, eu que tô aqui dentro, essa aqui é, voltando aqui, a posição minha, né? A posição de visão minha de motorista, né? Tá o espelho de lá. Tá o espelho de cá. Ele tem que tá lá na frente. Mais ou menos ali onde tá a curva ali, ó. Ali é o ponto seguro, de segurança pra ele. E o justo pra mim. Porque ali eu tô vendo ele, e ele tá me vendo. Né? Ele naquela distância lá, tipo, vou mostrar pra vocês ali. Naquela distância ali. Tipo, eu ficando aqui, ó. Aqui onde eles, geralmente eles me passam, né? Tipo, olha só onde ele fica. Como é que ele vai, como é que eu vou ver lá? Né? Se eu acelerar aqui, ó. Olha a grilha do caminhão onde tá. Né? E eles ficam correndo pra lá e pra cá. Aí eles olham lá, né? Tipo, corre aqui, olha ali. Aí você vê ele correndo aqui, ó. Aí ele olha lá, né? Aí ele corre aqui de novo, ó. Fica de jeito que isso aqui, ó. Né? E balançando a mão aqui pra cima aqui. Ah! Tipo, se eu der a distância onde eu falei, ó. Olha a distância que eu dei do caminhão, né? Tipo, aqui eu já tô num ponto seguro. Né? O motorista lá em cima tá me vendo, né? E eu tô vendo a ponta da carreta lá atrás. Eu posso só dar aqui, ó. Uns dois passos pra cada lado, né? Eu consigo ver as duas pontas da carreta. Então aqui eu posso ir orientando ele tranquilamente com segurança. Né? Porque eu tô vendo a ponta da carreta lá. Eu tô vendo o motorista onde ele tá. O motorista vai tá me vendo. Né? E eu posso orientar ele beleza na manobra dele. Porque até, como eu falei, né? Até se uma questão de... Eu não conheço de caminhão. Eu não sei como é que o caminhão vira, né? Eu não sei como é que o caminhão vai... Com porta, em curva e tudo mais. Eu não sei como é que manobra uma carreta. Mas eu tenho a noção do perigo. Porque se eu esconder, né? Se eu ficar escondendo aqui onde eu tô aqui agora, aqui, ó. Tipo, ali, né? Aí o cara vem e ele corre aqui atrás, né? Você vê ele vem correndo aqui porque... Ah, tem um negócio lá atrás. Aí ele pega e corre. Só que ele não vai ficar aqui. Tipo, ele não vai ficar nessa posição aqui, ó. Olha o espelho lá. Aqui lá é o espelho, ó. Lá, aqui, se ele ficar aqui, eu vejo ele lá. Se ele ficar aqui, eu já não vejo ele. E ele já tá num ponto... Ele já tá num ponto cego meu e de perigo. Aqui eu vejo e lá, né? Aqui eu não vejo. Tipo, são coisas básicas que não é tão difícil. Que não é tão difícil. Obviamente, né? A pessoa quando for indicar, dar orientação pro caminhoneiro, antes dele entrar na obra, né? Antes dele entrar no pátio, na obra, aquele que seja onde ele for ter que manobrar, né? Antes dele entrar no lugar... Obviamente, ele tem que falar antes. Antes dele entrar dentro do pátio. Ele fala, ó... Você vai naquele lugar lá e tem que estacionar nesse lugar aqui, né? Põe a carreta aqui, nesse lado aqui, né? Porque depois que o cara já tá dentro, né? Aquela... Aquele sacrifício todo ali. Manobra, roda, volante. Bate pra lá, bate pra cá. Faz isso, faz aquilo. O cara entra dentro. Lá quando você tá lá dentro, já no fundo, Passou o portãozinho, desviou de carro e fez aquela coisa toda. Quando você tá lá no fundo, ele fala... É, mas a carreta tem que tá um pouquinho pra lá. Porra, cara. Fala antes, né? Caralho. Fala antes, né? Eu tava lá fora. Chega e fala, ó... A carreta tem que tá nesse tal lugar, assim, 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 assado. Porque aí já lá do portão, onde a pessoa vai começar a manobrar, ela já sabe, o motorista já sabe. Então você já fica no ponto de segurança, onde o motorista tá vendo você, onde eu vou tá te vendo, e você vai tá me vendo, você vai tá vendo os giros que eu tô fazendo, você vai tá vendo a ponta da carreta do lado e do outro, e vai orientando a pessoa. Porque, ó, um exemplo... Que é mais ou menos parecido a uma coisa certa de fazer, não mais ou menos parecida, a coisa certa de fazer, é só você pensar naqueles manobristas, né? Aqueles de aeroporto, né? O cara, ele fica lá longe do avião, né? E fica assim, ó. Né? Tipo, aí ele começa a dar os códigos, porque aí o cara que tá embaixo empurrando com o carrinho, tá vendo ele, o piloto do avião lá de cima tá vendo ele, tá todo mundo vendo ele ali, ele tá longe do avião, mas ele tá dando as orientações certas, né? Tá dando as orientações certas pro... pro piloto ou o motorista lá de baixo que tá empurrando o avião. Eu nesses... anos todos aí de manobra, de obra, de supermercado e tudo mais, eu encontrei só um, só um, só uma pessoa que soube dar aquela orientação assim, ó, 100% perfeita. Porque o cara já chegou em mim e falou assim, você faz tudo que eu fizer, que eu falar. E já quando o cara falou assim, eu pensei, ih, lá vem mais um, né? Mas o cara sabia, o cara era tão exprofissional, porque eu falei assim, você já foi caminhoneiro, né? Ele falou assim, não, 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 porque pra mim era mentira. Não, eu nunca fui caminhoneiro. Falei assim, cara, até o giro do volante, o cara sabia. Tudo. Era uma manobra ao contrário, com um ponto do lado cego, com outro caminhão do meu lado, e num pátio bem pequeno, acho que tem até vídeo de lugar que eu fiz, eu tava com um container carregado de laranja, e a manobra era do lado de lá. E tinha um prédio aqui, tinha um tubo de ferro ali, tinha um monte de bagulho, igual nesses pátios que eu vou. E o rapaz, além dele ficar com a distância certa do caminhão, eu escutava ele falar ali, na minha frente, faz dois giros de volante pra tal lado, né? Ia lá e... E tipo assim, o jeito que ele falou, o jeito que ele orientou, o caminhão entrou certinho, sem encostar em nada, absolutamente nada em volta, sem precisar mexer o caminhão que tava do meu lado, manobra ao contrário, ele entrou certinho na porta. Eu fui assim, caraca, cara! Tipo assim, esse tempo todo que eu tô dirigindo, nunca tinha encontrado ninguém dessa maneira. O cara sabia como orientar realmente o motorista, e sempre, como eu falei, com a distância certa, com segurança pra ele mesmo, né? Porque... E eu tô aqui em cima, né? Obviamente, a pessoa fica com um cristão na cabeça, porque se esmagou um lá embaixo, mas a pessoa também, dentro dela, ela tem que ter aquele senso, né? Aquele sentido de perigo. Porque pensa, o cara, né? Pula pra lá, pula igual um coelho, né? Tá correndo pra lá e pra cá, igual um doido. Às vezes você vê o cara, o cara tá passando por debaixo da carreta ali, você fala, o que você tá fazendo aí, velho? Ah, não, porque tinha uma pedra ali, achei que ia pegar minha roda, você disse, vim, você é doido, tô mandando um braço, tá enfiando debaixo da carreta? Ah, não, vem, 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 fica do jeito, né? Go, 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 go. Fica, deixa de pêlos. Então, assim, a dica é simples, básica e útil. Principalmente útil. Dá a distância do caminhão, fica onde o motorista te vê, Dá a... Já explica pro motorista, antes dele entrar, o que que ele tem que fazer, porque ele já... Já o motorista aqui dentro, ele já vai saber como é que ele vai organizar a manobra dele e toma a distância certa. Toma a distância certa e fica no ponto de segurança, porque é bom pra gente, pra gente, e bom pra você que vai dar aquela mão pra um profissional que vai entrar dentro do seu pátio, da sua obra, da sua empresa, disso, disso, aquilo, e blá, 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 blá. Beleza? Mas, hein, um abração mais uma vez pro nosso amigo oi, Márcio. Já acabou minha pausa, agora vamos entrar lá dentro pra colocar ele lá. Gostou do vídeo aí? Compartilha com o seu amigo manobrista que não entende de porra nenhuma de nada, pra ver se já vai ficar sabendo como é que ele pode orientar aí um caminhoneiro nas manobras, ele já vai ficar esperto. Se inscreva no canal, como sempre, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí com os amigos de vocês, eu vou ficando por aqui, beijo na bunda, até a próxima, e fumo! E fumo!